O Conselho Nacional de Justiça julga metas quantitativas para juízes nos tribunais e ato normativo que especifica os procedimentos para comunicar o registro de óbito de segurados do INSS pelos cartórios. Na sessão do CNJ, a análise de um processo que estava fora da pauta de julgamentos. Nele, a determinação de metas quantitativas para juízes estipulando produtividade nos tribunais. Uma medida questionada justamente por usar como critério apenas a quantidade e não a complexidade de cada ação em processo. O plenário do CNJ aprovou por unanimidade a adaptação do texto para que as metas não tenham como critério apenas a quantidade de processos, mas também considerem a complexidade dos casos. Também foi julgado ato normativo sobre procedimento feito pelos cartórios para informar registro de óbitos ao INSS. As informações são usadas para cancelamento de aposentadorias e benefícios previdenciários de pessoas que faleceram, evitando fraudes. A conselheira Nancy Andri ressaltou que já existe regimento que determina que todos os cartórios de registro civil informe até o dia 10 de cada mês o registro de óbitos ao INSS, sob pena de multa em caso de descumprimento. Por isso, a conselheira votou pela não alteração da norma. O relator, o conselheiro Fabiano Silveira, destacou que a proposta trata dos meios para aplicação da obrigatoriedade aos cartórios e não da forma como este deve ser comunicado. Ao votar, pediu para que o julgamento fosse adiado, para estudar melhor o caso.